É algo que acontece no campo, o campo densifica por causa dessa psicosfera gerada pela maioria das pessoas Que a gente apresente mau humor, uma certa irritação O Brasil e esta região do globo terrestre estar sobre olhares de todo o planeta E o porquê de estarem de olho aqui Porque o Brasil querendo ou não está envolvido com toda essa questão que está acontecendo na Venezuela Então é mais um foco para olhar para cá e movimentar mais ainda, misturar as energias e gerar tudo isso que a gente falou aqui Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo Sejam muito bem-vindos a este vídeo Mais um Hélio Responde, o quadro em que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo Me deixe nos comentários deste vídeo e já fica a dica para deixarem suas perguntas para que na próxima semana Elas sejam a pauta do Hélio Responde da semana e que venham a ser respondidas Vou iniciar hoje com a pergunta da Pami Finato Diz o seguinte Olá Hélio, tudo bem? Tudo bem Poderia esclarecer se a auto-observação ligada a respostas imediatas São originadas de mentores ou de nossa própria consciência desperta? Ou de outra coisa? Obrigado ao trabalho que vocês fazem, vocês são luz Obrigado a sua participação E todos somos essa luz que tu traz aqui Ambos os três, que nem diria o gaúcho aqui da fronteira Mas pode ser as três coisas Pode ser sim, originária de uma intuição de mentor Pode ser algo fruto da nossa própria consciência desperta E pode ser uma outra coisa que nós responderemos agora A resposta dos mentores Isso é muito comum, pelo menos na minha experiência Quando eu estava realizando atividades que envolviam o benefício de terceiros Por exemplo, o curso expansivo de espiritualidade aqui do canal Que eu e o Pavel elaboramos com muito carinho e está no ar para todos vocês Quando, no momento de confecção do curso Eu tinha alguma dúvida, tinha algum questionamento Imediatamente esses questionamentos eram respondidos E eu percebia momentos depois Que eles tinham sido respondidos pelos mentores do curso E por aquelas almas, aqueles espíritos que estavam nos acompanhando naquele momento Porque naturalmente envolveria muitas pessoas no futuro Quando a gente está numa causa que envolve muitas pessoas Por um processo de oportunidade de crescimento de diversas pessoas É mais comum que esses amigos espirituais se aproximem de nós Para nos dar uma mão, para nos dar um auxílio, para nos amparar Porque a gente vai estar ali naquele momento Sendo responsável por inúmeras pessoas Então é muito importante que o que a gente diga Seja o mais correto possível para o momento Isso é algo que acontece Agora, é claro que se a gente mantém uma prática de auto-observação Naturalmente a nossa mente, a nossa consciência estará mais desperta Então pode ser que quando a gente se depare com algum questionamento na nossa vida Independente de que área este questionamento se apresente A gente, no momento seguinte, diz Opa! Dá um clique e a gente percebe o que, enfim, deve ser feito E o que não pode ser executado naquela ocasião Pode ser fruto da nossa própria consciência A partir do trabalho de auto-perfeiçoamento constante e diário E pode ser uma outra coisa também Pode ser Deus Pode ser o grande espírito falando conosco E nos dando a resposta para o momento Lembro de uma passagem do Ami Em que ele estava muito triste na nave Porque não sabia como proceder numa determinada ocasião de resgate da vinca Se não me engano, todo mundo estava cabisbaixo dentro da nave O Pedrinho, o Crato e o próprio Ami Quando ele deu um estalo e falou Ah, como eu estava sendo tolo Deus existe, pessoal E aí, então, iniciou um diálogo com Deus Iniciou a confiança e o entusiasmo em que tudo se solucionaria E Deus trouxe as respostas E na nossa vida isso pode acontecer como acontece muitas vezes Às vezes é a própria consciência cósmica A própria expressão divina O próprio Deus conversando conosco Através da ferramenta mental Mas não apenas assim Às vezes as respostas podem vir de outras ordens A nível de sentimentos A nível de circunstâncias que acontecem no próprio mundo físico Então essas três possibilidades acontecem nessas respostas imediatas que temos Com algumas questões que nos chegam Espero ter respondido a sua pergunta E vamos à próxima que envolve algo que está bastante em pauta no momento Que é o Carnaval E algumas perguntas chegaram com relação a isso E o Giovanni Mariduon perguntou o seguinte Hélio, moro no Rio de Janeiro e as festividades estão se aproximando Quais os cuidados, enfim, que devo ter durante o Carnaval? É interessante essa pergunta, né? E tem dois pontos que a gente deve atentar aqui E para ver se deve ter algum cuidado Ou deve ter outro tipo de cuidado E esses dois pontos é Esses dois pontos são Se você for A uma festa de Carnaval A alguma festança desse sentido Ou se você não for A uma festa que envolve as festividades do momento Se você não for Os cuidados eles são Os mesmos que a gente deve ter em todo o restante do ano Um pouco mais acentuados Porque a gente sabe que Momentos como este A psicosfera fica mais agitada E a gente é suscetível Um pouco mais do que seria Se essa psicosfera não tivesse tanta influência que tem Como é o caso Do Carnaval e de grandes eventos mundiais E até mesmo Do próprio Brasil Que é o caso aqui Mas agora se você for A festanças Que envolvem o Carnaval A primeira coisa a ter Consciência É de que Não há como entrar num rio E não se molhar Não tem como a gente mergulhar Naquele universo Naquele mar de energias Que estão em constante movimento E que a gente sabe Que é momento de bastante conflito Porque há muita oscilação E muita confusão no campo Porque há muita gente pensando E pensando ao seu bel prazer Pensando Remando o barco Pra sua vontade Pro seu querer E na maioria das vezes Pode acontecer conflitos De intenções energéticas Então não há como entrar nesse rio E não se molhar pelo menos um pouquinho Entrar nesse conflito energético Que existe no ar Neste contexto Todos aqueles espíritos Que estão Numa faixa De umbralina Numa faixa umbralina Que é a umbra da consciência A parte egóica Do ser humano Elas vão querer se aproveitar Das energias sexuais Das energias De prazeres carnais De bebida De comida De todo tipo de ego Que vai se apresentar ali E cada um vai puxar A sardinha Pro seu lado E nesse contexto Vai apresentar-se Um equilíbrio Um desequilíbrio Perdão Das energias do ambiente E não tem como a gente Entrar nesse contexto E não ser um pouco afetados Por tudo isso que estiver acontecendo A não ser É claro Que a gente Cria uma atmosfera Nosso campo áurico De atenção Então tudo aquilo Que chegar até nós Nós vamos estar atentos E não vamos ser Tão suscetível assim Quanto aquela pessoa Que não está atenta E a gente sabe Que nesses momentos Os espíritos umbralinos Vão se aproveitar Daquelas pessoas Que estão menos atentas Porque não vão querer Dificuldade Para se aproveitar Do que ali eles estão querendo Então mantendo Um certo nível de atenção É a melhor forma Para estar Seguros Nessa ocasião E se o seu caso for De não ir A nenhuma festa Mesmo assim É possível Que a gente se sinta Um pouco mais Denso Um pouco mais Lento Nos nossos movimentos Que a gente apresente Mal humor Uma certa irritação Por quê? Porque este é um momento Que praticamente Em todo o Brasil A energia dá Uma baixada E a gente pode sofrer Com essas questões A gente pode Densificar O nosso próprio ser As nossas próprias emoções Os nossos pensamentos Mas faz parte do momento Isso vai passar também Como tudo na vida Que tudo passa É algo que acontece No campo O campo Densifica Por causa dessa Psicosfera Era gerada Pela maioria Do olho aqui Porque o Brasil Querendo ou não Está envolvido Com toda essa questão Que está acontecendo Na Venezuela Então é mais Um foco Para olhar Para cá E movimentar Mais ainda Misturar as energias E gerar tudo isso Que a gente falou aqui E é isso Tivemos duas perguntas Hoje Agradeço Todos vocês Que mandaram Sua pergunta No Hélio Responde Passado E eu trouxe Aqui Algumas perguntas Que vão ser Respondidas Depois Mas Acontece Pelo tempo Que a gente Vai Prorrogando Que é a pergunta Do Solarium Do Toma A pergunta Também Do Sam A A pergunta Do Alexandre Freire Do Marcos Da Priscila Tênios São todas Perguntas Que tiveram Bastante likes Então elas Precisarão Ser respondidas Espero A sua paciência Para que No próximo vídeo Eu consiga responder Agradeço A sua participação O seu tempo A sua companhia Até aqui Até o nosso Próximo vídeo Fique na paz E até lá E até lá